Salve, salve meus amigos da Integral TV, estamos na área quase 6 horas da tarde e eu ainda estou em jejum, fazendo aqui o meu primeiro cardio do dia e eu vou detalhar tudo pra vocês, como está meu planejamento e o principal desse vídeo, vou ensinar pra vocês, vou ensinar não vou mostrar como é que eu estou fazendo, tá, que eu não sou professor de nada vou mostrar como é que eu estou fazendo os alongamentos para ganhar aí alguns centímetros de altura e poder pesar um pouquinho mais lá na categoria Classic Physique como muitos já viram aí, eu estou na média ali 1.82, 1.83, 1.83, 1.83, 1.5 conforme eu faço mais alongamentos ou deixo de fazer as vértebras, tem espaçamento entre elas e a gente consegue descumprimir ou achatar se você medir a sua altura logo após ter feito um agachamento de ter feito um esforço físico muito grande onde o peso estava comprimindo contra a gravidade ali as suas vértebras, óbvio, você vai estar 1, 2 centímetros menor do que você tem de altura e o mesmo, o contrário, se você fizer alguns exercícios ali e tal você vai ganhar ali 1, 2, máximo ali na hora, mas você consegue ir fazendo uma constância de alongamento RPG e algumas outras técnicas para te proporcionar um ganho significativo ali de altura, por isso até que eu estou deixando já meu cabelo arrepiado, entendeu? eu estava careca, agora eu já estou passando minu construtivo para na hora da apesagem ali, ó meter aquele topetão duro, cheio de gel na hora que eu voltei 30 a 40 antes de quebrar o jejum e mais 30 a 40 no pós treino aqui eu já estava acabando estava esperando o braga chegar já fiz mais do que devia vamos para a minha primeira refeição falar para vocês como que está o protocolo do dia aí do dia a dia para vocês entenderem desse tempo todo em jejum me solta! me ligado vou mostrar para vocês também como que se prepara uma refeição de bodybuilder filé mignon suíno temperado já, rapaziada vou cortar em pedacinhos, como eu faço, vou mostrar para vocês já faz um medalhão legumes à vontade, né? como diz o Saizem óbvio que eu não vou comer um quilo de legumes que dá uma peidorreira do caramba mas, 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 mas vou colocar em uma quantidade boa, né? porque a fome do cavalo é insana fatiando o mignon suíno já estou cansado de falar aqui mignon suíno é uma carne bem magra menos gordura do que o frango alguns lugares você vai encontrar ele mais barato do que o frango então, e é muito mais saboroso também principalmente se você temperar da horinha tá bom? rs 50 vamos fazer o leguminho agora chá 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 chã Cenzinho de cenoura Com uns duzentinhos de abobrinha Pronto Cenoura Tem uns sete gramas de carbo Em cem E abobrinha tem metade Menos ainda A galera fala dos meus temperinhos aqui Mais uma vez, agora de legumes Comprei esse daí também, sabia? Comprei, ó Vou pedir um patrocínio Tá quase já, né? Aqui não tem segredo Fogo baixo é vídeo de Masterchef Fogo baixo, tampou Esquece, até ficar quase pronto É só tirar, virar, tá pronto Novo protocolo do Sizing A gente se adaptou bem Já faz Já vai completar dez dias que eu tô fazendo Esse esquema De ficar em jejum até as dezoito horas Eu acordo geralmente Onze horas E a minha última refeição Eu tô fazendo entre duas e quatro horas da manhã Então eu acabo ficando aí Quinze horas de jejum Durmo geralmente quatro horas da manhã Acordo às onze A minha primeira refeição vai ser Às dezoito Eu posso fazer Duas refeições Com trezentos de arroz E duzentos e cinquenta, trezentos De frango Ou filé mignon suíno Ou tilápia cru Certo? E a minha última refeição Geralmente eu faço Com seiscentos ml de clara Mais ou menos Quatro gemas E legumes Pra dar um volume bom ali Eu posso substituir O arroz de uma das refeições Por frutas Então eu acabo Colocando uma porção de frutas No meu pós treino Eu faço uma refeição às dezoito Aí eu treino Antes De comer toda a comida e tal Fazer uma Baceada de salada Com vinagre E limão Que acaba sendo muito bom Pro estômago também Geralmente eu uso Uns cinquenta gramas De vinagre É mais Sabe como medir ml Também dá É quase a mesma coisa Vou colocar uns quarenta De vinagre E mais uns quinze Vinte De limão Certo? Isso aqui é muito bom Pro estômago também Principalmente Em jejum Principalmente Pros malaco Bodybuilder aí Que entope a busanfa De manipulado Comprimido Arrodo A gente tá o mesmo É um artifício Que a gente tem Em prol da nossa saúde Hoje os manipulados Garante Muita coisa Que o nosso corpo precisa E a longevidade No esporte A gente consegue Combater vários colaterais E tudo mais E ter uma saúde Muito boa Mesmo em preparação E Estamos Nos dando muito bem Com essa estratégia Vamos vendo Como é que vai responder No físico Postei a minha despedida Das besteiras Comi aí Uns dias atrás E tal Acabei ficando Meio gripado Meio cagalhado Aí Tomei um monte De paracetamol Um monte de coisa Porque eu não queria Ficar brigando Contra Contra o negócio Sabe Largando de flamadona Febre Dor no corpo De gripe De gripe Fiquei uns 3 dias Meio baqueado Tem umas marquinhas De tomatinho cereja Marquinhas de tomatinho Cerejinhas Nossa Que bonitinha Toda doinho Que cada 100 gramas Tem menos de 3 de carne Dois e pouco Então Para a salada Fica bala Moleque Olha o segredo Olha o segredo Limãozinho Espremido Olha o segredo Estou douradinho Isso aí Ah moleque Olha Olha Cara Facilidade Facilidade Olha o segredo Esse foi agora A pouco também Estou optando Pelo arroz integral Porque a digestão É um pouco mais lenta Então Fico com menos fome Eu sou um cara que tem muita fome. Somados ao todo no meu dia, tá dando uma média de 1.800 a 2.000 calorias. Meu basal sem treino, sem nada, meu basal, só de sobrevivência, é 2.700 atualmente, né? Então, já tá bem negativo. E, claro, se eu comer, eu contabilizo, tipo, tomate, legumes. Na última que eu saio, a gente deixou eu botar um pouquinho de requeijão, tipo, o requeijão que eu tenho aí, cada 50 gramas tem 3 de gordura, entendeu? Então, é quase nada de caloria. Mas eu contabilizo tudo, tudo que eu uso, pra não passar mesmo de 2.000. Pega, moleque. Caraca, deu até vontade de comer, eu acabei de almoçar, velho. Ó, camadas, um pouco, quase um pouco. Pra comer, eu começo pela saada, como já falei pra vocês. O vinagre junto com o limão ajuda bastante na parte do estômago e relacionada ao pH do estômago. E, finalizando aqui, a gente vai fazer os alongamentos e mostrar pra vocês tudo que eu faço, como eu faço e o porquê. Geralmente, eu não alongo nesse horário do dia. Eu alongo ou a hora que eu acordo ou antes de eu dormir. Por quê? Principalmente antes de eu dormir, eu gosto bastante. Porque eu acabo de me alongar, faço toda a mobilidade, tudo que tenho que fazer e durmo. Não fico condicionando meu corpo pra ficar em pé e tal, lutando contra a gravidade. Eu me alongo todo e durmo. Então, o efeito, pra mim, né? Não que isso seja ali provado e tal. Eu acho que é mais produtivo alongar antes de dormir, tendo em mente o meu objetivo. No início do dia, quando eu alongo no início do dia e tal, sem contar a parte da tentativa de ganho de altura, eu sinto o meu dia render muito melhor, sabe? A qualidade de vida, porque você não se sente preso. Pô, a gente que treina pra caramba, a gente fica preso e tal. Então, acorda já mais preso do que durante o dia, né? Se sente travado. Aí, conforme você vai acordando, se movimentando, vai dando aquela soltagem. Quando eu acordo, já vou ali, já alongo, cara, até o meu humor muda. Eu fico com um humor melhor, tá ligado? Então, fica uma dica pra vocês aí também. Colocamos o espaldar aqui em casa e a gente vai fazer esse quarto. O quarto do cardio, né? Agora já tá anoitecendo, aqui tá meio escuro. Tem que trocar as lâmpadas aqui também, botar uma TVzinha ainda e tal. Bom, o que eu quero falar pra galera? Agora, eu costumo alongar todas as partes do corpo antes de fazer a tração pra ganho de altura. Por quê? Querendo ou não, eu deixo o meu corpo todo mais relaxado, toda a minha musculatura mais relaxada. O que me permite ter uma maior mobilidade e descompressão das vértebras. Sem ter nenhum músculo tensionado ali, ou pelo menos vai estar menos tensionado depois do alongamento. Eu sempre começo, eu não vou fazer todos aqui, senão vai demorar alguma eternidade. Mas eu sempre começo. Com panturrilha e tal, uma dica que eu posso dar pra galera, é pra assistir tutoriais de alongamento no espaldar e tal, pra você poder fazer sozinho. Mas o mais aconselhado é sempre fazer com um profissional do seu lado ou alguém que manja bastante ali te auxiliando. E aí eu começo alongando da parte de baixo até adutor e tal, alongo bastante o glúteo também. A parte da pelve aqui, alongo o abdômen, tanto o reto quanto o oblíquo e tal. Alongo o braço, alongo o pescoço, alongo as costas também, a nuca. Consigo alongar tríceps, por isso que eu tô falando pra vocês assistindo um tutorial, porque vai ser muito melhor do que o que eu pareço uma tartaruga aqui me enroscando sozinho no espaldar. Mas existem várias maneiras pra alongar tríceps, pra alongar o ombro, tá ligado? Tipo, segura aqui e tal, aqui, várias maneiras. Depois de tudo alongar, ah, uma coisa que eu acho legal ressaltar também, existem vários jeitos de você fazer cada alongamento. Esse que eu faço assim, não é pra ganho de mobilidade ali dos certos músculos. Então eu faço de 20 a 40 segundos, umas duas, três vezes cada movimento, entendeu? Sem forçar muito, é só pra dar uma relaxada ali mesmo. Existem alongamentos pra ganho de flexibilidade, pra ganho de flexibilidade, onde você vai estender esse tempo de 60 até 90, 120 segundos. De preferência com alguém forçando ali, vai ser um alongamento forçado, sabe? Pra ganho de flexibilidade. Eu não faço isso, geralmente. Vamos ao que interessa. Eu não tenho uma mesa de inversão, nem uma maca de tração, que são duas coisas que ajudam muito na descompressão das vértebras, tá? Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver o que é. Já sei que muitos atletas da Classic profissional têm desses artifícios em casa aí e praticam diariamente. Então, óbvio que eu vou providenciar o meu, né? Por enquanto, a gente faz umas macaquistas, né? Um strap bom, você vai precisar. Quer pegar mais pertinho daqui? Tem que enrolar com o strap, mano. Bem enroladão. Quanto melhor enrolar, melhor. Enrolou bastante. Eu deixo minhas mãos um pouco mais afastadas do que a largura do meu ombro. E aí solto. O legal, pra poder falar pra vocês aqui, o legal que eu gosto é ficar pendurado cada série de 60 a 120 segundos. Dói bastante ali, não só a parte da lombar, mas dos braços pra sustentar todo esse peso e tal. É puxado. Mas, é nítido. Principalmente no espalhar que tem lá embaixo. Quando eu começo, meus pés não conseguem tocar no chão. E uma técnica que eu vou usando, eu fico pendurado durante os 60 a 120 segundos na primeira série. E aí, a partir da segunda série, eu começo a fazer vácuo. Eu continuo pendurado, faço a respiração, solto todo o meu ar e pum, faço meu vácuo. Geralmente, quando eu começo a segunda série, meu pé já tá encostando no chão. No que no começo da primeira, faltava bastante ainda. Quando eu faço vácuo, desce ainda mais. Meu pé consegue encostar parte da sola do pé ali no chão, não só os dedos. E eu vou tentar fazer pra vocês aqui, pra vocês entenderem. Por que que isso acontece? Quando você faz o vácuo, ele acaba descomprimindo mais ainda as vértebras ali. Ele força, ele força pra baixo. Contra a gravidade, é, a favor da gravidade. Prende bem. Eu tô com dor no ombro, por isso eu não tô querendo pendurar muito aqui. Tô só a pontinha do pé no chão. Vou fazer o vácuo, ó. Olha aqui, firma aqui em cima. Soltou. Lá embaixo. Mais uma. Engraçado. Na hora que você respira, que sai o vácuo, Os próprios músculos do abdômen que dá uma contraída, pra você conseguir expirar e inspirar. Expirar e inspirar. Por quê? Na hora que você faz o vácuo, o diafragma que puxa o vácuo, certo? E aí, quando você volta a respirar, pro diafragma voltar pro lugar, os músculos do abdômen dão uma retraída. Então, o pé volta. É muito louco. Eu quero muito trazer logo a mesa de inversão, pra mostrar essa técnica pra vocês aí e tal. E nesse vídeo, tá com um fisioterapeuta ou alguém ali mais capacitado, pra poder passar todas essas informações pra você. Porque aqui eu tô bem no cru. Fazendo, de chavão, assim, informações e tal e mostrando pra vocês o que eu tô fazendo, tá ligado? Como eu sempre fiz em todas as partes do meu conteúdo. Protocolo de dieta, treino e tal. Sempre passei a realidade nua e crua. Desde antigamente, quando eu fazia coisas erradas ali, no momento eu achava que tava certo, né? Mas sempre fui aberto pra vocês. Então, tô mergulhando de cabeça nessa categoria. Tô muito feliz de tá vivendo ela e aprendendo cada vez mais sobre o meu corpo, tá ligado? E tudo que eu for fazendo, tudo que eu for aprendendo, eu vou passar tanto pra vocês, que são os telespectadores, quanto pros atletas aí que seguem a gente, tiram informação e tal. Eu acho que quanto mais a gente souber, mais a gente tem que passar pra frente. E não ficar querendo guardar segredo, sabe? Ah, eu uso cinta, não vou falar pra ninguém que eu uso cinta. Ah, eu faço uma técnica, não vou falar pra ninguém que eu faço tal técnica, não. De mim, pelo menos, vocês podem inspirar sempre o compartilhamento do conteúdo. Fechou? Bravo. Tamo junto, obrigado. Integral Médica, vai acompanhando. Vamos pra cima, esse ano o foco é Olimpia. Tchau. 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 Tchau.